Em julho de 2020, um grupo de engenheiros da Microsoft começou a tirar do fundo do mar um grande tanque coberto de algas e cracas de todo tipo. Deu trabalho de um dia só para ensar com todo cuidado. Foi mais um dia para limpar a superfície com fortes jatos d'água. Estavam todos radiantes. Sabe por quê? Porque dentro daquele tanque estava mais econômica nuvem jamais criada. Nuvem? É, nuvem, cloud. Um data center inteiro capaz de conectar à internet o pequeno arquipélago das Northern Isles, na Escócia. Uma internet rápida, num conceito radical, eficiente e plenamente sustentável. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Hoje a gente vai falar de TI Verde. É, tecnologia sustentável. O projeto Natick da Microsoft tinha um único objetivo. Provar que a ideia funcionava. Provar que se a gente puser nossos servidores no fundo do mar, o resultado vai ser uma nuvem verde. Uma cloud verde. E vejam, tudo faz muito sentido. Primeiro porque, mesmo nos trópicos, o fundo do mar é sempre resfriado. Um dos maiores gastos com energia em parques de servidores, os data centers, é efeito joule. A quantidade de calor que essas máquinas produzem só por estarem ligadas o tempo todo. Só nisso já tem ganho. E vejam, estamos falando de uma cápsula com 864 servidores lá dentro. Esses servidores eram alimentados com energia eólica, um parque de grandes cataventos bem próximo dali. Esse data center submarino funcionou por dois anos. Uma das descobertas que os engenheiros fizeram, e essa eles não esperavam, é que o nível de perda dos servidores é incrivelmente menor. Perde-se, por defeito, oito vezes menos máquinas do que num data center comum. Não se sabe ainda por que é assim. Possivelmente é por conta de nós, humanos. Nos parques de servidores tem sempre gente entrando e saindo. No fundo do mar não rola, né? Então a perda é também muito menor. Há uma lógica aqui. No início, quando Amazon e Google começaram a criar as primeiras nuvens, erguem armazéns imensos bem longe das cidades onde a terra, o terreno, é muito mais barato para botar esses servidores. Mas o problema é que distância pesa. Para você baixar um filme 4K por streaming, se o conteúdo está num computador a dezenas de quilômetros ou a milhares de quilômetros, isso faz muita diferença. Então entrou o conceito de Edge Computing. Computação ali na beira, ali do lado. E sabe o que mais? Metade da população humana vive a menos de duzentos quilômetros do litoral. Vocês já começaram a entender essa ideia, não é? Se a gente começar a botar nossos parques de servidores no fundo do mar, teremos internet rápida e sustentável para uma quantidade imensa de pessoas. Há ainda outra possibilidade, que por enquanto é teórica, mas que pode vir a dar certo. Sabe o que é? O mar se mexe. Esse movimento gera energia e, com as turbinas certas, pode alimentar os servidores. Então, os caminhos são muitos. Por enquanto, esse experimento é único, mas existe num contexto. Produzimos uma quantidade imensa de lixo digital. Aparelhos dos quais nos desfazemos com pouco tempo de uso. Esse é um assunto sobre o qual ainda falamos muito pouco, mas que, inevitavelmente, vai começar a crescer nos próximos anos. Como é que a gente reduz a pegada de carbono da nossa vida digital? Começa pelo mar, mas inclui consumo consciente. Bem,ony E aí . . . . . A CIDADE NO BRASIL